Então é isso, direto aqui da Câmara de Vereadores do município do Rio de Janeiro, onde foram entregues monções, né, algumas, e também a medalha Pedro Ernesto. E eu tô aqui com o vereador e bispo Hinaldo, que vai falar pra gente desse dia tão especial. É, hoje, através do nosso mandato, nós entregamos a moção pra vários componentes do Grupo Arimateia e a medalha Pedro Ernesto ao pastor de Ângeles, sua história de vida, alguém que morou na rua, alguém que tinha uma vida difícil e superou tudo isso, tem que ser louvado, tem que ser homenageado sempre. É uma história de superação, é uma história de vida. E graças a Deus essa casa hoje deu a quem merece, de fato, não que os outros também não mereçam, cada um que sua história, mas a do pastor de Ângeles é uma particular, porque eu vim do nada também como ele, irem chegar onde chegou, tem que dar parabéns e tem que homenagear sempre. Se tornou um cidadão carioca, não é isso? Hoje se tornou um comendador do Rio de Janeiro. A medalha Pedro Ernesto é a maior comenda que essa casa dá a alguém. Pessoas que prestou relevante serviço à sociedade. Por isso foi entregue ao pastor de Ângeles. Então é isso. Obrigado ao bispo, obrigado a todos os vereadores aí. Estamos aqui direto do Última Hora.